Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Russell Q1 e o Continental 1962. Loja do Forza Tone, o único carro interessante, Rödinger RS200. Radar de velocidade, tem que ser um carro classe A dos Estados Unidos. Pô, eu esqueci de ver qual é a velocidade que tem que passar aqui, cara. Mas esse Jeep aqui, ele é um americano, tá? E a tonagem dele tá compartilhada pra você, meu brother. Área de velocidade, temos que passar aqui com a média de 160 com o carro americano. Esse aqui é o Ford Focus RS, né? Carro apelão, classe A, corrida online, tá? Tonagem tá compartilhada, esse carrinho aqui é apelão. Na classe A e S1, parece que ele tá flutuando, velho. O carro é bom demais. A tonagem dele tá compartilhada pra vocês. Desbravador. Tem que ser em menos de 20 segundos. Mano, vamos aqui com o Ford GT, que é um top carro classe S1, não é mesmo? Porque o Jeep não tá aparecendo pra mim. Achei mega estranho. Mas por que o Jeep não aparece, sendo que ele apareceu na primeira vez? Mas esse carro aqui consegue, né? Menos de 20 segundos. Tem que ser em menos de 20 segundos, né? Já olha o traçado que eu tô pegando aí, meu brother. Às vezes o traçado que eu peguei aqui foi bom. Aparentemente sim, falta 30 segundos. E eu já tô vendo ali, já tá na alça de mira. Cuidado pra não pular errado. 30 segundos. Bora. Aqui, ó. O Ford GT 2005 já consegue, né? Porque o Jeep não apareceu. A tonagem dele tá compartilhada. Classe A. Corrida de rua. Classe A. São três corridas com esse ícone aí, ó. Cara, tem Audi RS4, RS7, BMW M4, C63 Coupé. Aquela Mercedes nova lá que chegou ontem no Motor Sport. Será que vai chegar mais carro GT? Eu sei que tem a Ferrari 488, né? GT3. Acho que só vai chegar no mês que vem. Mas aquela Mercedes lá, eu tô achando que ela é apelona, viu? Porque a bicha é boa de reta, moço. Tem um Lexus, né? Tem um monte de carro de corrida aí, GT, que vai vir. Mas aquela Mercedes... Essa Mercedes aí, GT3 aí, eu tô achando que ela é apelona, viu? Porque... Ela... Ontem eu consegui virar um monte de tempo top. No... Nas corridas online aí. Correndo com os meninos viciados. Aquele... Como é que é o nome dele? Dark. Menino viciado, moço. Dia inteiro jogando o jogo. Consegui virar um tempo igualzinho o dele. Até compartilhei a tunagem dela. Nossa, ela vira... Um 13... Naquele circuito de Raccone. Vira 13 alta ali. Ela vira... 2 minutos e 5 segundos em Road Atlanta. É Road America, né? Road Atlanta não tem ainda. Nossa, esse Forza tá faltando pista, hein? Fala aí, Bernardes. Esse Forza tá faltando muita pista, cara. Muita, muita. Eles vieram com aquele papo furado de plataforma e evolução. Oh, mentira. Se tivesse vindo pelo menos com um monte de pista, né? Umas 30 pistas. E a plataforma evoluindo, beleza. Mas agora... Ver o que... Ver umas 20 pistas, né? Contando com as alterações. E vim com esse papo de plataforma. Pra mim a plataforma é incompleta, né? E plataforma evolução, não? Poxa... Poxa... Parece que tá sem traçado aqui, ó. Fala aí, Dione. Cachorro. Tamo aqui no... No querido Forza Rorais aqui. Fazendo evento sazonal. Quero jogar um Nidia amanhã, tá? Naquele pique. Essa curva aqui, ela... Ela no online é terrível, né? Aqui não ia ser diferente. Tô doido pra buscar um copinho de café ali, viu? Buscar lá agora. Corrida de estrada. Classe C. São três corridas com esse ícone aí, ó. A tonagem do buí que tá compartilhada. A tonagem. Eu comprei, Jason. Comprei o ar-condicionado. Obrigadão quem tá seguindo aí. Comprei o ar-condicionado. Só que não chegou ainda. Tava previsto pra chegar hoje, né? Aí o que que aconteceu? Não mandaram ainda, não. Aí se passar de hoje, amanhã eu vou no reclame aqui. Aí eu fiquei sabendo que as empresas cagam de medo, né? Do reclame aqui. Então eu vou lá. Não, mãe. Pô, de jeito aí na hora que chegar esse ar-condicionado... É... O que que é... Pera aí, o... O Dino. Tô no meio da corrida aqui. Pera aí que já já eu te respondo. Vai esperar agora, né? Agora tem que esperar. Vai chegar no inverno, né? Esse trem. Nossa, o carro... Quase que eu rumo o carro ali na parede. É complicado. Eu jogava Horizon 4 sem placa de vídeo. Com 8 de RAM. E esse Forza 8... Não. O... Deixa eu te falar aqui. Esse Horizon aqui, ó. Eu tô jogando no Ultra. Tudo no Ultra. Raytracing no extremo. E tipo assim... Ó o FPS dentro da cidade. Quando eu saio da cidade até melhora mais. Mas o FPS ainda tá alto. Você tá entendendo? Tá na casa de 100 FPS. O Forza Motor Sport lá é... É uma mistura de alto com baixo. Com médio. Lá não dá pra jogar no Ultra, não. Nem Full HD lá joga no Ultra. Com a 3070, né? Os caras falam... Muka, dá pra jogar. Dá pra jogar, véi. Mas tipo assim... Vira e mexe o FPS e cai. Às vezes você tá na pista ali que tá 70 FPS de boa. De repente você entra em outra e tá 65, 55. Não, aí... Ó, jogo de corrida é 60 FPS pra cima. Agora a 4090 roda no talo, né? A 4090 aí você joga. Aí fica bonito o jogo, viu? Mas eu acho que o... O sistema de simulação de RTX, de Raytracing, né? Do Horizon é melhor. Talvez é porque o Horizon... A física do Horizon... Ela já é uma física que os desenvolvedores já conhecem, né? E essa nova física do Forza aí... Ainda tá sendo estudada, né? Olha só, os reflex aqui é muito mais top, véi. Muito mais top. O sol bate muito melhor. Caça o tesouro. Leve esse excepcional carro de fora de estrada para o ponto mais alto do México. E verá o tesouro. Vamos ficar nesse ponto aqui do vulcão, ó. O carro é esse aqui, ó. Esse é o motive. Tem que subir esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui que tem que subir, ó. Não sei porque tem que ser aqui, mas é especificamente aqui, ó. Tá vendo? Ó o tesouro aqui, ó. Eu vou compartilhar a tunagem desse carro aqui para você fazer esse evento, viu? O carro tem que ter muita tração para subir ali. Olha só, desafio de foto. A gente tem que fotografar esse Jeep lá no Vale de Las Ranas. Gente, o Vale das Ranas é aqui, ó. É só tirar foto, meu mano. Corrida online. Tá compartilhada a tunagem do Eu Camino. Vou anotar, Douglas. Bóra lá, ó. Bora lá, ó. Bora lá e o Camino. Olha o Cyclone aí. Por que ele não apareceu para mim? O Cyclone. Sai daí, casca de ferida. Pô, para mim não apareceu ele, não. Ixi, freia, freia, freia. Olha ele aí, ó. Sai daí, bots. Vai, menino. Vai, menino. Carniça. Era bot aquilo ali também, né? Segura. Segura esse muscle. Segura esse muscle, meu brother. É, você vai... Não acredito. Ah, não. Aí a equipe perde, a gente se lasca, velho. Aí a equipe... Essa aqui é a pista nova, né? Eu tinha um Hot Wheels desse carro aqui. Eu tinha um Hot Wheels... Eu tenho ainda esse Hot Wheels? Eu não sou muito fã dele, não, mas... Tem muita gente que gosta, né? Desse estilo aqui. Cara, dá para colocar o Ford Super Van nessa classe? Caraca. E só tem reta a pista, hein? Acho que é... Ela pode me passar. Esse aqui é o novo traçado do Forza, né? Só falta o Forza colocar agora... É... Para a gente colocar sequências de pistas, né? Igual é no... No Horizon 4. O UFC top, hein? Tipo assim, você mesmo criar a sua... A sua playlist de corridas. Que nem a gente fazia no Horizon 4. A gente colocava 10 pistas. A gente colocava 10 pistas, mano. Com um carro. Aí no final do Horizon 4... Depois daquela DLC... Do... Da Hot Wheels lá. De comemoração lá. É... O modo online ficou horrível, né? Até hoje. Fecha a live, por favor. Eu não vou fechar nada, cara. Eu não vou fechar nada. Caralho. Hoje é o último evento sazonal, né? Semana que vem você tem que anunciar aí a data. Cadê o Mister? Tem que anunciar a data do... Do... Do próximo, né? Update aí pra gente. Bora fazer o Event Lab Classe A. Vamos ver o que que tem aqui. Tá compartilhada a tunagem do RCF 2015. Vamos lá, ó. Vamos lá. Essa pista aqui é... Dá pra ver que ela é full grip, né, meu brother? É uma pista full grip, meu brother. É... Ué, tinha um poste ali, ó. A gente deve tá... É... É... Deixa eu te falar aqui, meu brother. A gente deve tá... Muito acima do subsolo. Entendeu? Porque... A gente passou em cima de um poste ali, cara. Olha a árvore aqui, ó. Tá vendo, ó? Aquilo ali é uma árvore. Aquilo ali não é matinho, não. Não, a gente... Ou seja, esse negócio aqui... Tá na... Na latitude now. Tá na latitude now. Entendeu? O cara que fez esse evento aqui, ó. Tá muito alto. Eu achei que ia... Olha, outra árvore. Eu acho que ia colocar a gente na... Como é que é o nome? É... Lá na ilha, né, da... Da Event Lab. Lá na ilha do Event Lab. Esse motorzão V8 aqui. Será que esse carro aqui GT3 vai ser bom? Eu acho que vai ser apelando. Porque na vida real, eu lembro que esse carro era bom. Não sei se ele corre ainda. Esse carro não corre mais, não, né? Esse Lexus RCF GT3. Ainda bem que... Que a gente... Tá em cima do subsolo. É verdade. É verdade. E depois eu que sou burro. Ué, o que que foi? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Rapaz... Latitude now. É isso, é isso. Rapaz, é tudo... Aqui, quando o pessoal faz esses eventos sazonais aqui, tem que calcular tudo. Tudo. É tudo calculado. Bora. É, menino. Olha o que que você tá fazendo. Vou ler mais o chat, não. Só vou ler o chat na hora que eu terminar a corrida aqui, senão vou perder a corrida. Você vai me chamar de latitudinal, ué? É, latitudinal, longitudinal, isso aí é... Rapaz, eu fiz supletivo. Você não sabe o que é isso, não. Você não sabe o que é isso, cara. Eu estudei. Latitudinal, longitudinal, tabela periódica. Vamos fazer o Fusatom aqui, ó. Adquire, pilote e dirija um Ford F-150. Ou uma Ford F-150 Raptor 2017. Olha ela aqui, gente. Ford Raptor 2017. A gente tem que vencer uma corrida na Terra. Bora fazer essa corrida aqui que é bem pequena. Qual que vale mais a pena o complemento ou o pacote de expansão? É, eu acho que o complemento supremo já vem a expansão. É melhor o complemento. Às vezes a expansão só tá vendendo pra quem não comprou as DLCs. As DLCs. Eu coloquei aqui uma volta apenas, né? Tá certo. Bom, ainda bem que tem umas pistas pequenas, né? É, o carro vira bem, viu? Ai, a DLC da Hot Wheels aqui é da hora, cara. Nossa, é insano, mano. Insano. Só que lá o modo online é muito ruim. Só o nível de aderência das pistas também. Eu achei muito... Se você for correr pra lá, você tem que fazer carro específico pra andar na pista de lá. É complicado. A gente tem que ganhar três estrelas em sinais de perigo. Olha a tradução. Ó, vamos fazer aqui a bala de canhão. Só precisa pular 182 metros. Vamos lá. Vamos pular aqui esse sinal de perigo aqui, meu amigo. Se não der, pula mais de uma vez, tá? Se não der na primeira, pula mais uma. Agora a gente tem que ganhar duas habilidades extremas de destruição. Cara, aqui dentro desse circuito aqui, dá pra quebrar muita coisa. Gente, é só sair batendo em tudo aqui que vocês puderem bater, tá? Bata em tudo, meu brother. Quebra tudo aqui, ó. Pode quebrar tudo. Quebra tudo. Pode quebrar tudo. Terminamos o Fuso de Atom. Terminamos o evento sazonal, meu brother. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.